E olha, pessoal, na semana passada, um homem de 45 anos, né, identificado como seu Cláudio, ele morreu engasgado com um pedaço de carne, hein? Isso aconteceu domingo passado. Bom, ele tava comendo uma carne, né, um pedaço de carne em um bar de Campo Grande. E aí, pessoal, olha só que loucura, né? Olha só que loucura. Um pedaço, tanto pra adulto quanto pra criança, pode ser fatal. Legal, em julho, a gente também falou de um caso de um aluno que salvou uma colega dentro de uma escola. Lembra também que ela tava se engasgando lá em Dois Irmãos do Buriti? Pensando nisso, o Balanço Geral preparou uma reportagem pra quando você ver uma pessoa se engasgando, qual é o procedimento correto, de imediato, pra você socorrê-la. Presta atenção, reportagem importantíssima, viu? Quer ver só, Pana Quadrada? Cláudio Fortunato, de 45 anos, morreu engasgado enquanto comia um pedaço de carne no último domingo em um bar, no Jardim Campo Alto, em Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido em estado grave para o hospital regional, mas faleceu horas depois. Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns fatores podem ter contribuído para o homem ter engasgado. Na fase adulta, é muito comum em festas, onde a pessoa tá distraída, ela tá comendo e falando ao mesmo tempo, né, conversando de boca cheia, e aí acaba engasgando. Essa comida que era pra ir pra via digestiva, acaba indo pra via aérea. E aí causa uma obstrução da via aérea, que pode ser parcial ou pode ser total. E Luiz engasgou aos 15 anos de idade com uma bala. Ela mesmo conseguiu se salvar. Fiquei tão desesperada que eu não conseguia engolir, não conseguia fazer a bala voltar, não conseguia fazer a bala descer, que eu comecei a bater as minhas costas na lateral do carro. E nisso, minha irmã e o namorado se assustaram, vieram, mas eu não conseguia falar o que estava acontecendo, eu só mostrava a minha garganta. Mas o meu procedimento soltou a bala, né, então não teve ninguém que precisou fazer nada. Mas foi assustador. Em junho deste ano, um aluno de 11 anos ajudou um colega de 10 de um engasgo em uma escola municipal em dois irmãos do Buriti, no interior do estado. Nas imagens, é possível ver o garoto fazendo a manobra para salvar o amigo, que por fim conseguiu desengasgar. Já em julho, um bebê engasgou em Aquidauana. A mãe desesperada pediu ajuda no quartel do Corpo de Bombeiros da cidade. Os militares usaram técnicas e a criança também saiu ilesa. Segundo o Corpo de Bombeiros, algumas manobras nós podemos fazer caso a gente veja alguém se engasgando. Na grande maioria das vezes, esses procedimentos dão certo e acabam salvando vidas. A gente inclina o corpo dele, fica na lateral e faz esse movimento. Cinco vezes. Tem a condição de você fazer movimento por trás e pegar no tórax dela e fazer o movimento. Cinco vezes também. Mas naqueles casos mais comuns, onde não tem nenhuma comorbidade, você faz na lateral, você encaixa, abre um pouquinho a perna, encaixa na lateral para dar sustentação para a sua base, porque às vezes você faz um movimento muito intenso, essa pessoa pode desequilibrar e vocês dois irem ao chão. Então você faz aqui, encosta mesmo o tronco e deixa a sua base alargada, sente o umbigo dessa pessoa e roda a mão para cima do umbigo, para ficar bem na parte superior do abdômen. E faz um movimento em J, para dentro e para cima. Cinco vezes. Em crianças, a manobra é um pouco diferente. No lactente, que a gente considera entre 29 dias e um ano, a gente consegue fazer o apoio na própria mão. Ou a gente pode agachar, colocar a barriga para baixo, segurar o rosto, fazer cinco batidas nas costas, pega essa vítima, vira para o outro lado e faz cinco compressões no tórax também. O tenente faz um alerta para que as pessoas tomem cuidado na hora de se alimentar e evitem situações de engasgos. A melhor situação é prevenir o engasgo, não deixar que isso ocorra. Então, nas crianças, onde mais ocorre engasgo? Em casa, após a amamentação, se tiver brinquedos pequenos por perto, alimentos que tenham sementes, etc., como pipoca ou outras substâncias, que ela possa vir a engasgar. Já os adultos, acontece muito já nas fases onde estão em festas, onde ele já ingeriu um pouco de bebida alcoólica, onde ele não está com essa preocupação tanto em mastigar e engolir. Ele está conversando, ele está falando. É justamente nessas situações onde ele está falando, está rindo e está com comida na boca que ele tem essa aspiração. E aí pode ir para a via aérea e ser fatal. Bom, o alerta por parte da corporação é fundamental, viu, gente? Mastigar bem, mastigar pelo menos 30 vezes é quase utópico, mas é necessário, tá? Um outro alerta que me chama a atenção, que o bombeiro falou, é sobre a calmaria. Tentar manter a calma para poder ajudar aquela pessoa que está se engasgando, tá? Se você entra em pânico também, a outra pessoa que já está em pânico vai dobrar, vai triplicar às vezes também, tá, pessoal? Então, ó, cuidado, né? Calma, calma, calma e ligar para o 193 para pedir socorro, para pedir ajuda.